Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e no vídeo de hoje vou continuar com essa doideira aqui e vamos ver se a gente consegue iniciar nossa refinaria de petróleo né já tô bem pertinho aqui do petróleo tem bastante petróleo aqui embaixo já para ser retirado tô liberando aqui já a parte aqui do já vai começar a soltar o oxigênio poluído aqui como aqui tem tá frio aqui então não vai fazer muita diferença não ele vai sair agora aí eu só quero só dar uma acelerada aqui eu já tinha colocado prioridade nova beleza abrir um pouquinho mais aqui soltar um pouquinho mais desse fóssil aqui no chão aí para eles construírem isso aqui rápido eu quero aproveitar ao máximo essa fumarola aqui vai vazar tudo para lá então eu já abri aqui também tirar tudo aqui prioridade 5 aqui para ir para a areia 9 quer dizer né desculpa e tá preso ali né não vai conseguir sair enquanto não construir aqui ó essa parte aqui eu liberei bastante espaço aqui para e provavelmente essa escada vai derreter a escada de rocha ígnea 1.400 pontos de fusão ela vai derreter deixa ela aí vamos ver se ela derrete e só que eu posso deletar tudo tá pegar o metal refinado disso aqui tudo eu vou deletar tudo isso aqui e dentro não tem nada para deletar a máquina vamos investigar ela tem um morbi aqui vacilando o problema é bom que ele vai soltar o oxigênio poluído também já vamos aproveitar tudo e se ele não morrer afogado né e você vai conseguir sair e se vão derrubar ele eu acho que ele não cai mais não e aí boa tá resolvido o problema só faltou entregar a areia aqui né olha lá tá vendo ó metal refinado pode pegar tudo ó deleto isso aqui tudo e pega isso aqui também para deletar tudo ó deixa eu deletar por aqui e aí eu pego toda essa parte aqui tudo isso aqui ó olha aí beleza resolvido aqui ou é que tá é não dado já 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 ele tira aqui ó beleza vamos começar a pensar na parte da refinaria pode ser aqui também né tem outro ambiente frio aqui agora que eu lembrei vou fazer o seguinte então aproveitar que isso aqui não dá para deletar vamos passar em linha reta para lá vou deletar tudo o que puder deletar aqui bloco de rocha aí e vamos continuar a exploração né exploração não pode parar rocha ígnea vamos puxar para lá vai dar certinho com a outra sala essa foi cagada já abre aqui o espaço e vamos que vamos vamos continuar a exploração não pode parar não olha o tanto de carvão aqui carvão ó o carvão tá aqui ó vamos lá o carvão tá aqui aqui a gente tem fóssil então a gente pode fazer por aqui por baixo mesmo a refinaria né fazer aqui nessa parte aqui ó olha o tanto de fóssil aqui ó mais fóssil aqui fazer aqui embaixo eu acho que é besteira levar até a base para para mexer aí continuando falta 3.6 ciclos e esse oxigênio vai subir tudo tá vai subir tudo vai ficar tudo aqui em cima aqui ó não importa se ele fosse poluído se não for só a zona de gás tá aqui ó só não faz diferença tá porque na situação que tá aqui é esse oxigênio vai vir tudo aqui pra cima aqui e vai subir vai subir e vai vir pra cá ó esse oxigênio vai acabar vindo pra essa parte aqui de cima vou liberar o termo nulificador procurar mais planta do frio ele tá precisando de mais planta do frio lá na base quebrar tudo que dá pra quebrar aqui quebrar tudo que dá pra quebrar aqui vamos aqui só pra essa água não vazar pra cá tudo certo vamos ver lá como é que tá a base iniciamos aqui um projetinho né de projetinho arquitetônico só não tem assinatura do arquiteto mas não tem problema vamos medir aqui o quarto do outro lado primeiro é a cama que vai aqui depois pula um e vai uma porta aqui aí pula um e vai o chuveiro aqui pula um e vai a pia aqui e depois pula mais um e vai o vaso sanitário então essa aqui é a distância e aí pula um e é o muro tá puxar aqui e vai até aqui aí agora a gente já sabe a distância já só tirar aqui pra não me atrapalhar depois certo tem trabalho preciso duplicante aqui viu poderia segurar o chip acho que ia ajudar um pouquinho tem bastante ferro aqui olha o tanto de lente de ferro que tem aqui aí e vamos dar serviço pro povo eita até travou aí tem tanta coisa pra ser feita fecha aqui e aqui aqui são dois bloquinhos vou tomar a porta aqui né porta aqui móveis duas telas aí cadê móveis duas telas e uma escultura eu ia ter colocado mais escultura né já estava nas esculturas já e aqui vai escultura 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 beleza beleza tá encaminhado já o projeto só esperar o engenheiro vir assinar falta 3.6 ciclos beleza vou dar uma acelerada aqui quero começar a parte da repinaria chegou mais um duplicante vamos dar uma olhada um ponto de atlético não 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 agora a gente só quer duplicante bom vamos com 12 falarem vamos ver como é que está os trabalhos a Camila Camila Lopes quem mais dominou o Jonas dominou aqui o Gabriel já vai dominar o engenheiro e aí ele já vai poder ser cadete olha o Gabriel mano já vai ser cadete precisa dar estrutura para ele treinar né peraí vamos primeiro dar trabalho para esse povo aqui tem que ser exelador agora a Camila ela já é exeladora engenheira melhor não porque ela só tem 19 aprendiz de mineiro agora vai ajudar a escavar ajudar a ir todo mundo essa aqui também aprendiz de mineiro aí vamos preparar já o local de treino do do Gabriel nossa como essa base cresceu rápido cadê olha já trocaram já os sprites agora que eu vi não tinha nem visto isso aqui trocaram já agora já tem já a arte final já reservatório de líquido reservatório de gás acho que eu vou usar o reservatório de gás aqui embaixo aqui ó acho que eu vou colocar reservatórios de gás aqui para colocar esse esse cloro que está descendo e aí é bom que a gente já vê a estrutura também como é que é vou colocar aqui reservatório de gás e é grande o bicho vou colocar ele aqui ele funciona como mesmo? ele tem uma entrada só né entrada e saída só cabe 150 quilos não vai ter tudo isso de cloro aqui não eu acho que é o único gás que tem dentro da base né cloro está atrapalhando né no caso vamos ver como é que está a temperatura aqui é subir um pouco a temperatura que eu tirei a planta do frio daqui né e aqui embaixo beleza está chegando vou pensar aqui numa maneira de tirar isso aqui porque vai descer muito cloro ainda né vamos começar a fazer essa parte aqui de cima aqui e esse cloro começar a descer de verdade tem uns gases aqui espalhados aqui na base nossa estrutura de recriação está ok vamos fazer eles descer mais rápido deixa eu já preparar o poste aqui poste de bombeiro vou usar ferro né porque o dar de ferro que vai sair daqui vamos puxar pela esquerda ou pela direita pela esquerda não tinha que ser pela direita eu cancelei caramba vou ter que escavar tudo de novo vamos pôr o poste aqui poste de bombeiro aqui para agilizar essa descida praticamente metade do ferro isso aqui está na hora de tirar já não precisa mais e vamos para o próximo poste de bombeiro que vai ser desse lado aqui agora se eu afastar a câmera vai mais rápido mas vou soltar aqui o botão aqui pode ser que dá uma bugada então vamos deixar assim mesmo ou acabou o ferro agora tem bastante coisa para construir olha que legal se eu não venho olhar Gabriel 97% vamos preparar essa estrutura aí de treino dele fica em estações né ainda não está pronta a arte final dela eita é grande oh louco 5 de altura tem um lugar para você mas aqui ainda não tem oxigênio mas já vai ter olha que beleza gasta quanto mesmo 120 né 480 não quero usar esse esse aqui não esse cabo esse cabo está com 1740 watts mas ele só usa o uso da bomba né pode ligar aqui mesmo vamos construir para ver como é que é chegaram lá já está chegando nenhuma plantinha do frio pior que eu vou ter que dar a volta não vai ter jeito vou cancelar esse esse aqui ele consegue pular deixa eu ver cancelo esse também e faço aqui para não não vai embora não fica aqui aí tem que ir dando trabalho para ele e assim logo que der para ele ficar vai ele escava e aqui a gente põe uma escadinha de granito para ele descer olha as plantas do frio ali vamos atrás dela já como é que está lá 98% 99% João e a fumarola 1.4 ciclos para ativação estou construindo calma que já já vai ter ah não já tem arte final sim ah não ainda está só a metade na verdade não está completa ainda não quanto de dióxido de carbono 5kg estou perdendo dióxido de carbono por causa dessa água aqui não mas por enquanto vai ficar assim vou mexer que sai agora isso aqui eu vou precisar do dióxido de carbono caramba viu mas estão construindo um poste então está a escada de plástico está disponível também o ruim é isso aqui você precisa desconstruir a outra escada para construir a escada de plástico muito ruim isso vai ser igual aos blocos beleza está pronta a estrutura e o Gabriel ainda não está pronto e aí Gabriel o João já vai vir aqui para encanador o Paulo está quase completando aqui e é essa hora que as começam a funcionar opa aqui escanear é pequeno aqui também mas vai ser útil cadê nossa base a base está aqui nessa reta ah tá boa deixa eu trancar essa porta aqui eu vou fazer a refinaria aqui embaixo aqui na reta aqui do daqui eu vou fazer a parte da geração de energia petróleo para manter aqui o layout aqui e aí eu desço esse cabo em linha reta eu não tenho certeza deixa eu ver se eu posso construir a porta é eu não posso construir a porta por cima do cabo mas eu acho que eu posso construir o cabo por cima da porta alguma coisa assim eu posso construir os dois deixa eu ver se é isso cadê cabo de alta potência que nem eu vou descer ele por aqui e aí se eu for construir a porta quer saber se ela vai anular o debuff de ah não não pode mais eles tiraram não constrói não tá doida quando é para construir rápido ele não constrói olha o que tem aqui vou limpar aqui vou deletar o que der para deletar aqui no caminho e vamos continuar aqui em linha reta caramba tá certinho a linha reta aqui do que eu quero tirar e quem vai sentar nesse vacilador aqui agora só falta o buff de saúde não sei que eles colocaram um novo um buff novo mas acho que só falta o buff de saúde como é que tá aqui em cima é estão fazendo o que pode né considerando a quantidade de tarefa que eu passei para eles estão fazendo o que pode mas eu tenho bastante duplicante ó tem alguém preso aqui ó tá preso aqui cabeção mesmo toma cuidado quando você manda fazer esse tipo de coisa aqui ó numa área onde eles não tem traje que eles conseguem se prender de uma maneira inacreditável aqui tá na hora de começar a pensar na plantação de trigo das neves e pimenta aí já estamos com o nosso reservatório legalzinho é bem feitinho é chique sobreaquecimento 75 graus ele é termo reativo né feito de minério de ferro então a gente só precisa saber agora se ele caramba não vieram deletar o cabo só precisa saber se ele passa essa temperatura pro gás que tá dentro dele se a gente tem informação sobre o gás que tá dentro aqui ó no conteúdo você vai passar rapidamente essa temperatura pro gás se passar ele vai ser bem mais útil do que ele parece ó o Gabriel felizão ele é otimista né só anda assim agora vamos ver se ele já pode ser cadete ó o Gabriel já pode ser cadete temos nosso primeiro cadete na base o Paulo tá fora agora o Paulo vai ser aprendiz de arquiteto começar a construir um pouco o Paulo beleza como é que eu faço aqui eu ponho 9 e ele vem treinar prioridades e agora bom vamos esperar pra ver ou eu não prestei atenção direito apareceu alguma coisa nova aqui acho que é operar aquilo lá né nossa eu coloquei pra ninguém operar tô ficando maluco regular e o Daniel acho que eu tô vendo que tem alguma coisa errada aqui na produção quanto eu tenho de cal 65 quilos tá aumentando o plástico tá aumentando e aqui a gente vai ó quem ficou preso congelando o cloro aqui quem vai vir pra cá agora eu já peguei o status que eu queria com o Gabriel não sei pode ser qualquer um ou Yuri vai já chegou a otimista de novo agora tá repetindo bônus interessante temos dois otimistas na base então peraí se o Yuri ficou otimista agora vamos colocar ele como engenheiro então deixa ele terminar vai e a fumarola tá soltando aquele oxigênio esperto pra gente 76 ciclos vai soltar oxigênio vamos ver olha lá olha que bonito e a temperatura saindo do oxigênio tá vendo como sai pouco ele troca de temperatura rapidinho aqui sai bem quente mas ó aqui como já vai mudando mudando e o oxigênio vai subindo quando chega ali em cima já tá frio ih rapaz ó ai derreteu a a escada peraí pausa ele tá sem ar peraí peraí que derreteu a escada tem que colocar a escada eu ainda falei da escada hein tem a salita aqui vai lá construir nossa mas ele tá zoado sai daí morrendo de fome tá zoado 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 vai morrer o Jonas ver como é que ele tá que caloria 400 caloria corre Jonas corre Jonas corre Jonas ele vai morrer faça a primeira abaixo vai Jonas não para não luta pela sobrevivência tá desesperado tá estressado tá todo zoado tá com fome conversou pegou a comida e se salvou nossa e você viu que eu não recebi nenhum aviso né eu fui eu passei ali e ele tava ali eu não recebi nenhum aviso do jogo que pelo menos eu não vi né aí ó oxigênio subindo quente chega aqui ele vai esfriando quando chega lá em cima tá 100% caramba o Jonas ficou zoadaço tá comendo ainda até coitado bom agora o estresse dele volta ao normal e aí o Gabriel já tá opa eita tá tudo bugado peraí deixa eu dar play aqui olha aí olha como demora pra ele atingir a maestria duplicante precisa poder ser astronauta em treino space cadet beleza como é que ficou aqui ele tá 5% já até que é rápido ok já estamos encaminhando o nosso primeiro astronauta a gente sabia que ia ser o Gabriel já vou acelerar aqui o jogo de novo olha tá começando a chegar os os trigo das neves acho que chegou a hora de fazer a parte da refrigeração né ele tá gastando água agora só com a eletrólise tem mais alguém preso não então vamos fazer o seguinte é vou ter que chegar aqui rápido eu vou abrir aqui então vou acelerar aqui vou acelerar aqui para a gente começar a fazer a parte da refrigeração precisão de comida melhor já o estresse continua subindo olha lá vai o Jonas de novo não aprende né estranho o que foi que derreteu a escada foi foi a fumarola mesmo foi né Jonas você tem algum problema de saúde não é possível o que você tá fazendo aí isso sai daí filha boa é vamos lá tem escada aqui acho que a melhor forma de fazer isso é descer aqui para eu ter um acesso mais rápido né para cá para a área onde eu quero fazer então vamos continuar a escada fazendo aqui já já fizeram agora eu vou abrir aqui vamos acelerar este poste aqui para ele descer mais rápido finito abriram abriram aquela portinha só para segurar pressão se eu chegar ali logo olha o tanto de germe que tem aqui vai estar a base em termos de germe como sempre limpa né se tem uma coisa que eu não tenho problema é com germe aqui já já resolve né olha aqui a quantidade que está ficando aqui ó de oxigênio poluído eles estão mandando para cá para esse para esse armazenador mas já já esse armazenador vai dá para ver barrela para cá manda a barrela 42 milhões de germes em 10 toneladas e aumentando né não para de subir crescendo 15% em ciclo quebrar aqui várias tarefas secundárias né vão descer aqui e aqui a gente monta nossa primeira não peraí que são quatro né aí beleza bloco pode ser rocha sedimentar aqui pode caramba é muita tarefa vocês vocês estão vendo a minha intenção vocês estão vendo que eu quero puxar a base do magma ao espaço vocês já notaram isso quase chegando lá no magma e também quase chegando no espaço vamos ver aqui o espaço está aqui nessa reta aqui mais um pouquinho aqui tem mais outra área gelada aqui outro bioma frio estou mais perto do magma do que do espaço pelo visto beleza o estresse do Jonas está descendo de novo eu vou fazer o seguinte eu vou deixar eles executarem alguma dessas tarefas principalmente essa daqui da parte do 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 para não esperar isso ficar construindo que isso aqui vai demorar um pouco então eu ia esperar finalizar tudo aqui para voltar para a gente já mexer com a parte do termonulificador aqui porém nós estamos começando a entrar numa crise hídrica está vendo aqui a água onde está ainda dura mais um pouquinho deixa eu aproximar a câmera aqui de volta ainda tem 700 kg por bloco aqui ainda dura mais um pouco mas é bom já começar a mexer nisso eu parei aqui o sistema de portas porque o dióxido de carbono praticamente está todo aqui dentro já a planta do frio resfriou lá o que eu vou fazer eu preciso puxar aquela água lá que está começando a transbordar já já para a base então o que eu vou fazer eu vou puxar isso aqui para o removedor de carbono eu já posso fechar essa porta já deixa eu ver hidrogênio hidrogênio essa porta já pode ser fechada trancada lembra que eu comentei que uma planta do frio daria conta aqui está vendo ela conseguiu pelo menos manter o gás aqui dentro numa temperatura um pouco mais baixa já já eu começo a tirar esse gás daqui então vamos lá vamos começar colocando uma bomba bomba de líquido aqui será que eu vou ter cano eu acho que agora eu tenho absalito suficiente que eu escavei muito ali 96 toneladas e vamos puxar isso aqui lá para a base aqui é um quadradinho para o lado mas tudo bem aqui é a entrada do removedor de carbono vamos colocar as pontes tem mais ponte aqui não depois a gente vai fazer vai puxar um cano daqui mais um cano daqui para para passar pelas pimentas coquinho para aquecer as pimentas coquinho essa água aí beleza aí daqui depois que passar por aqui vai sair a 40 graus e eu acho que eu posso armazenar ou posso mandar direto deixa eu ver eu não posso pôr uma ponte aqui eu queria que essa água entrasse para lá de volta mas eu vou ter que pôr uma ponte aqui pôr uma ponte aqui e cancelar este cano cano de líquido cancelar para eu poder puxar este cano aqui mas já está bem grande de novo é tem que pôr outra ponte aqui também tem que ser duas pontes aqui peraí que bagunça ponte aí outra ponte aqui por enquanto só vamos deixar o cano meio que encomendado aqui e aqui eu coloco uma saída de líquido começar a armazenar essa água ela vai estar a 40 graus por enquanto não vai ter problema a base está quente mesmo mas já já a gente começa a resolver isso olha o tan de cloro que desceu aqui o importante é que o dióxido de carbono está tudo aqui dentro vamos dar uma acelerada nisso aqui construiu a ponte construiu então vamos tirar o cano o cano de líquido desconstruir aí boa e agora a gente passa o cano aqui já vamos dar uma prioridade aqui mesmo esse já construindo porque ele está começando a transbordar já aquela água não tem problema ela transbordar que ela vai cair aqui embaixo mas é melhor já evitar e energia eu vou ter que puxar um cabo condutivo para cá porque eu preciso vou ter que alimentar o maquinário lá em cima também ah não o observatório só gasta 120 não precisa não pode ser normal mesmo 40 toneladas de ferro na verdade vou pôr cabo condutivo já que vem cabo condutivo até aqui ah não mas ele está com 2280 caramba chegou mais alguém aqui vamos ver se é bom culinária não 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 deixa para o próximo olha uma bolha denso não precisei fazer nada nasceu sozinha está aí se divertindo deixa eu ver aqui não tem bastante metal de nada não tem nada tem que ser no cabo comum mesmo por enquanto eu vou deixar conectado aqui só para ser rápido já já meus vulcões entram em atividade e eu vou voltar a ter metal refinado aí parece para trabalhar beleza aqui por enquanto está tudo pronto é eu preciso esse cabo aqui está com 865 watts que está ligado a essas coisas aqui e esse aqui está com 2220 beleza estão construindo já aqui para levar essa água lá para baixo para começar a resolver esse problema da água e a base está quase limpa eu construí mais uns vasos abri aqui essa parte aqui e levantei essa escada só para pegar as plantas do frio que tinha aqui tinha mais três plantas do frio aí eu já levei elas para a base já aí duas eu coloquei aqui para dar uma amenizada nessa temperatura está funcionando porque o oxigênio está saindo aqui já frio está vendo está 26 27 graus fiz um pouco de pão apimentado porque o o Gabriel já está em 10% já de astronauta já completou já cadete já está em 10% já como astronauta eu fiz pão apimentado só para ele comer por enquanto e a Suelen já completou engenheira elétrica agora ela vai ser zeladora vamos ver como está a água aqui 687 quilos por bloco já já vou mandar esse hidrogênio lá para o sistema já liberei aqui o hidrogênio então vamos começar a preparar já aqui aqui eu não vou poder mexer que tem uma escada essa porcaria dessa escada aqui não dá para retirar então aqui é bloco de abissalito nessa área aqui é tem que ser assim o acesso sempre por baixo né então vamos criar aqui um acesso por aqui por aqui escadinha escadinha e escadinha do outro lado também e aqui precisa de escada também para poder mexer lá na parte de dentro assim e aqui tem que escavar assim aí e aí eu deixo tudo cair aqui embaixo primeiro antes de fazer a parte do piso aqui abissalito abissalito aí falta fechar aqui e aqui embaixo depois tá vamos lá ver a bomba a água onde já tá quente essa água hein quanto falta para esse vulcão voltar cinco ciclos beleza vou precisar desse metal refinado ainda bem que ele já tá voltando e o outro vulcão ó já voltou aqui a funcionar temos 400 kg já por bloco de gás natural este aqui falta 37 ciclos e este aqui falta 50 ciclos para entrar em dormência olha o tanto de oxigênio já aqui tudo veio dessa fumarola aqui todo esse oxigênio aqui veio daquela fumarola olha lá lembra que aqui era só oxigênio poluído olha lá para onde ele tá empurrando ele tá vindo tudo para cá deixa ela soltar deixa ela soltar esse oxigênio já começaram a mexer aqui vamos começar a puxar então já aqui em prioridade cinco essa parte aqui do hidrogênio tubo o que vai daqui para o termonulificador não vou trocar tudo para absalito mesmo porque depois vai ficar o daqui de dentro vai ficar frio também por aqui por aqui por aqui tem uma coisa que eu não comentei com vocês mas o ideal é que você entre com os seus tubos por cima do termonulificador tá e saia pela parte de baixo porque a parte de baixo do termonulificador é muito mais frio do que a parte de cima deixa eu ver se eu fizer isso aqui vou fazer assim assim e assim então tem que subir mais um radiador agora eu tenho volframito e daqui para cá é volframito então assim 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 e assim e aí daqui para cima é de apsalito para voltar de novo eu não vou colocar nenhum sistema para parar tá ali para ele parar resfriar não eu vou deixar ele resfriar por si próprio mesmo não vou ficar parando o gás ali se eu encontrar outro termonulificador aí eu faço outra coisa por enquanto eu vou pôr ele só para retornar para o sistema no caso é seria ali né não é lá em cima aqui vai passar pelo quarto é aqui mesmo um, dois, três quatro por aqui por aqui e e uma ponte aqui para eu não parar assim a ponte tem que ser de apsalito ponte de gás aí cancelar tubo ponte de gás e apsalito acho que é assim e a água já está vindo por que não está vindo hum por que o cano aqui está bloqueado vamos ver está descendo está entrando no sistema está ah tá está bloqueado porque não tem vazão né aí está convertendo e está saindo a água aqui a 40 graus água que saiu lá saindo a 40 graus aqui ela está entrando a 80 graus e está saindo a 40 estamos destruindo essa temperatura sem gastar quase nada de energia se fosse para eu diminuir 40 graus utilizando termo notificador ou outros sistemas gastaria muito mais energia deixa eu ver aqui tubos já posso acelerar aqui agora deixa eu só eu fechar aqui com o absalito esqueci da escada daqui mete bronca meus filhos construí nos tubos já construí aqui e ver se deu certo por enquanto não está errado este tubo aqui eu tenho que ah está entrando aqui e está voltando para cá entendi mas não é isso que eu quero vamos deixar assim por enquanto deixa eu ver o que vai dar tem quase nada de dióxido de carbono aqui para detonar aquela água nessa hora faz falta uma fumarola de dióxido de carbono mas como eu vou começar a refinaria aqui já já vou ter dióxido de carbono de sobra para livrar aquela água lá você dormiu aí porque é o Bruno está dormindo mas sem dó aqui está tudo certo depois eu preciso ver essa parte da ponte aqui preciso alterar alguma coisa ali acho que eu tinha que ter colocado a ponte um bloco para trás mas está bom olha o tanto de ovo de dreco plástico 14 ovos de dreco plástico eu não mexi mais com os dreco plástico como é que está a areia aqui bastante ainda não vai ter carbono suficiente para essa areia começar a parte da refinaria aqui primeiro vamos fazer essa vez eu vou trabalhar com duas refinaria que eu quero armazenar bastante petróleo nossa nem tinha visto tem uma fumarola de gás natural aqui caramba agora ficou muito fácil peraí tem mais um aqui é outra fumarola está longe está um pouco longe puxar aqui linha reta eu chego lá vamos puxar aqui de forma despretensiosa só deixa aí e a exploração não para e aqui assim a gente descobre o que que ela é só preciso fazer um chão aqui hum deu ruim aqui só assim deixa aí preciso iniciar o projeto aqui da da refinaria de petróleo começar a armazenar petróleo eu vou armazenar petróleo bastante petróleo que eu vou precisar vou usar essa parte aqui eu quero esse petróleo frio deixa eu ver hum agora eu me enrolei por causa dessa fumarola aqui de gás natural fiquei muito tentada subindo água de novo aqui subindo caramba agora enrolei eu preciso começar com a refinaria mas antes eu tenho que liberar essa pressão caramba eu não vi isso aqui preciso liberar essa pressão aqui eu tô perdendo gás natural o oxigênio fica por cima se eu liberar aqui como aqui tem a fumarola eu poderia fazer a refinaria aqui né já aproveitar aqui esse gás natural e já somar os dois gás naturais já e e colocar um gerador e ele ia sustentar as duas refinarias por causa da fumarola é e agora e agora é acho que vai ter que ficar pro próximo episódio porque se eu for começar a fazer aquilo ali agora vai demorar demais já tá chegando uma hora já de episódio não quero passar muito disso não e aqui como é que tá a parte aqui do termodificador vou esperar eles terminar de cortar tudo isso aqui pra eu fazer o piso tá indo bem aqui beleza achamos mais uma fumarola de gás natural eles estão limpando a base aos poucos falta pouco agora temos plástico quanto de plástico a gente tem material manufaturado 3 toneladas de plástico já é o suficiente já acho que pra gente começar com um sistema de tubulação dentro da base porque vai precisar pelo menos pra eles subirem rápido vai precisar pra descer eles descem pelo poste rapidinho mas pra subir vou ter que colocar perto da cozinha aqui provavelmente eu coloque aqui na cozinha mesmo aí aqui vai ser a área de de recriação eu acho que eu vou fazer isso acho que eu vou colocar aqui um sistema de tubulação uma estação cadê? estação de lançamento ainda não tenho metal refinado já já eu vou ter falta pouco pro bucão aqui pra voltar falta dois ciclos acabou a energia por que que acabou a energia? quebrou o cabo ah vou precisar do metal refinado não vai ter jeito já já vai começar a pingar essa água aqui pra baixo mas já já também tem metal refinado então tranquilo vou trocar esse cabo aí pra cabo condutivo aqui tá tudo certo e é isso mesmo que eu vou fazer aqui então no próximo episódio a gente inicia a refinaria de petróleo nessa área aqui vou aproveitar já esse gás natural beleza é isso aí é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo não esquece de deixar o próximo vídeo e não esquece de deixar o próximo vídeo e não esquece de deixar o próximo vídeo